É importante reavivar as memórias do povo terceirense, a nossa herança cultural é muito importante e todos nós competem-nos transmitir isso para os nossos descendentes. Acho que cada ano que passa é mais difícil, são mais coisas que se perdem e neste sentido acho que é importante cada dia que passa nós procurarmos recuperar o que nós herdamos de passado e transmitir para o futuro. A 25 de julho celebrou-se 436 anos da Batalha da Salga. A data foi assinalada com a inauguração de uma placa de azulejos alusiva a este acontecimento histórico. Uma cerimónia organizada pela Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, em parceria com o Município de Angra do Heroísmo, o Regimento de Guarnição Número 1 e a Comissão de Festas 2017. O programa contou ainda com honras militares e uma palestra proferida pelo historiador Francisco Nogueira. No passado 25 de julho, comemorou-se os 436 anos da Batalha da Salga. À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião procurou marcar este dia de forma especial. Realmente aqui as irmãs da Batalha da Salga, a Junta de Freguesia tem tido sempre a iniciativa de todos os anos fazer algo relacionado com a Batalha da Salga. O primeiro ano foi o ano se calhar mais diferente, fizemos o lançamento de uma cerveja chamada Cerveja Brianda, que hoje tinha dado muito jeito aqui neste dia quente. O ano passado, eu penso que o evento que se fez foi a recuperação do Monumento da Batalha da Salga, onde se colocou um braço alusivo à Batalha da Salga, aqui no monumento principal. Este ano, a nossa ideia era fazer um panel também alusivo à Batalha, porque as pessoas, os turistas e quem passa aqui para a Salga vê o monumento, mas não há nenhuma informação concreta da Batalha com a descrição, e então a nossa ideia este ano foi mesmo fazer isto. Os militares do Regimento de Guarnição nº 1 também se associaram a esta iniciativa. Bom, este ano deram-se diversas coincidências de história, a começar aqui pela Baía da Salga e pela Batalha da Salga, que ocorreu há 436 anos, e que serviu de mote também para as comemorações do Regimento, em que fizemos aqui esta feta da Salga, que tradicionalmente é feita daqui até ao Regimento, e que teve este ano também uma grande adesão, mas depois um conjunto de comemorações que foram sempre feitas, porque também havia outra data importante a comemorar, que é o início deste processo, e depois a rendição da Fortaleza de São João Batista é o final do processo com a rendição das Guarnições Castelhanas, que ocorreram precisamente há 375 anos. Após o desterramento da placa, houve uma palestra no Reduto da Salga preferida pelo historiador Francisco Nogueira, que sempre demonstrou interesse e curiosidade no que toca à história da Batalha da Salga. No entender deste académico, a Batalha da Salga não tem tido o devido reconhecimento por parte da população, e deve-se procurar saber e fazer mais no que diz respeito a esta matéria. A Batalha da Salga é falada muitas vezes, mas é muito esquecido, por exemplo, a Casa da Salga, que teve um papelinho importante, porque foi lá estiado à bandeira castelhana, e é um exemplo também da defesa de Portugal. A Vila de Tocante, que é uma heroína muitas vezes esquecida, dá-se muita importância à Abrianda Pereira, que ninguém a nega, mas esquecem-se, por exemplo, como eu estava a dizer um bocadinho, da Vila de Tocante. Por isso acho que há dois ou três temas que devem ser mais relembrados da Batalha da Salga. Não só a Batalha em si, mas também esses pequenos espetos, como também o facto de terem-se, de estar-se a recuperar os fortes, porque foram muito importantes também na defesa da ilha, não só neste período, como no período anterior, como no período posterior, e que também são marcos da nossa terra, do nosso ADN, enquanto terceirenses. A Vila de Tocante Segundo os autarcas, deve-se continuar a apostar em iniciativas como esta, que acabam por ser uma mais-valia para o setor turístico. É importante reavivar as memórias do povo terceirense. A nossa herança cultural é muito importante. E todos nós competem-nos transmitir isso para os nossos descendentes. Acho que cada ano que passa é mais difícil, são mais coisas que se perdem. E neste sentido acho que é importante, cada dia que passa, nós procurarmos recuperar o que nós herdámos de passado e transmitir para os futuros. Para além disso, a Câmara tem vindo a criar guias eletrónicos que funcionam com os smartphones e nós temos este ponto também lá introduzido. Quer dizer que quem aqui passar pode, pelo guia, ler depois uma história e ler também várias páginas da internet que estão indexadas para este ponto. Na verdade, ainda há muito por fazer, tal como afirmou o Presidente da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião. Porém, são estes projetos que contribuem para que a Batalha da Salga fique para sempre na memória do povo terceirense, todos os portugueses e todos os que passam por esta localidade de concelho de Angra do Heroísmo. É bom saber que este é o canal da sua preferência. Acompanhe o nosso trabalho em azorstv.com pois as melhores histórias passam por aqui. Por hoje é tudo, até amanhã. Fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho